Atos dos Apóstolos 18, versículo 7 Amém? E, saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão, de noite a Paulo, mais um mistério aí de noite, né? Semana passada foi forte também, Deus falou muito. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala. E não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Mais uma vez aí, ó. O Senhor falando que ninguém vai fazer mal a você. Pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Nós estamos vendo aqui uma palavra forte. Porque nesse momento nós estamos vendo um pouco mais acima, Paulo pregando para Coríntios. E o povo de coração duro, não queria ouvir. Ele foi convidado a se retirar. E muitas das vezes nós também passamos por isso no mundo. Somos convidados a nos retirar da nossa benção. Somos convidados a não deixar que a benção entre na nossa casa. Nós somos convidados pelo inimigo a não levantar nossas mãos. E muitas das vezes até as forças se perdem. Muitas das vezes pensamos até em desistir. Profetizamos, oramos, falamos, gritamos, chorando. E nada acontece. Nada acontece. E pelo contrário, parece que ainda levantam mais contra nossas vidas. E Paulo está passando por isso. Assim como foi dito pela pastora Cristina. Dos justos. Assim também ele encontra um justo. Assim também você encontra um justo. Chama-se Jesus Cristo. E ele tem poder. Para te dar tudo o que você pedir. Mesmo diante da dificuldade, da diversidade, diante de qualquer situação contrária. Ele tem poder para te dar. Mesmo sem você merecer. Mesmo sem você ter força. Mesmo sem você conseguir levantar inclusive a tua voz. Mas no silêncio orar, Deus vai te entregar uma vitória. Ele vai te dar um escape perfeito. E aqui Deus está falando exatamente isso. Paulo já tinha que ter ido embora. Paulo já estava sendo convidado a se retirar. Paulo já não estava ali. Já bem quisto por eles. Mas Deus levantou um justo. Que inclusive o nome dele é Justos. Para que Paulo pudesse continuar o evangelho do Senhor. Para que Paulo pudesse continuar pregando a palavra do Senhor. A tua empresa é uma extensão da casa do Senhor. A tua casa é uma extensão da casa do Senhor. Por onde você passar, Deus tem um mistério com você. Que é onde você pisar, Ele está pisando com você. E se aquela porta se fechou, Deus vai ser com você. E vai abrir outra. Mas a palavra dEle não vai voltar vazia. Nem para mim, nem para você. Se você crer, hoje você sai daqui um milionário. Mas pastor, como assim? Eu vou ganhar na Mega Sena? Não. A gente não precisa disso. Nós saímos daqui um milionário com ideias milionárias. Nós saímos daqui com ideias que vão fazer você um milionário. Mas não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de um milionário. Ou seja, aqueles que têm prazer de estar perto de você. Porque você é uma pessoa otimista. Você é uma pessoa que vai buscar. Aonde, inclusive, ninguém foi. Você vai lá e busca. Aonde ninguém está esperando. O Senhor vai lá e renasce junto com você. Você já está ali com pessoas que já estão lá caídas, quebradas, arruinadas, destruídas. Mas a tua mão, a tua palavra, o teu olhar pode fazer com que essa pessoa reconheça que o Jesus Cristo é o único caminho, o eterno. E tudo por ele e para ele, essa pessoa é salva. Porque ele verá em você essa força que ele precisa. Ele precisa ver em você como testemunho. Que a tua empresa pode até dar um pra lá, dar outro pra cá e vai pra um lado e pra outro, mas não fecha. Diga amém. A tua empresa não fecha. O teu negócio não fecha. As portas pra você não fecham. Porque quando fecha uma, Deus abre duas. E se o diabo insistir em fechar as duas, Deus abre quatro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não ficará a porta sem abrir pra você. Não terás você que fazer nada que não seja crer. Creia no Senhor. E determina isso todo dia, se necessário for. Mas não te canses de orar, de buscar. Não te canses de profetizar na tua loja, na tua empresa, no teu negócio, na tua casa. Profetiza nos teus filhos um bom emprego. Que ele não saia desse emprego bom. Que ele permaneça ali firme. Pra que nenhuma rasteira do inferno venha prosperar na vida dele. Profetiza isso na vida dos teus filhos dia após dia. Profetiza isso na vida do seu marido, da sua esposa. Profetiza o melhor dessa terra pra ele. E mesmo que os ventos venham, mesmo que as tempestades chegam. O Senhor tem uma palavra que diz, não temas, mas fala. Continua falando. Continua projetando na tua mente. Cria em você essa existência do Espírito Santo. Cria na tua empresa a existência do Espírito Santo. Cria na tua casa um lar do Espírito Santo. Cria isso. Deus está falando, não pare de falar. Não te canses. Não te canes, nunca. Então profetiza na tua casa, amanhã vai ser um dia de bênção. Amanhã vai ser um dia de vitória. Amanhã o diabo vai cair, eu vou ver. Vou assistir o meu inimigo. Olha o que Deus fala. O inimigo que ele levantou contra você, está levantando contra ele. O adversário que vem contra você, está vindo contra ele. Essa peleja não é sua, é dele. Essa batalha já está ganha, porque essa batalha é do Senhor. E o inimigo ganha força quando? Quando você não crê mais. Quando você já está com medo. Tenha certeza que Deus te entregou, então não vai fechar. Profetiza e coloca como eu já estou cansado de dizer isso aqui. Estou cansado de dizer isso aqui. Está ruim? Está difícil? As coisas não estão andando como você quer? Profetiza ainda. Busca mais. Dejua mais. Ore mais. Bote mais oelho no chão. Ore por um amigo. Faça que nem Jó fez. Ore pelos seus inimigos. Pelos seus amigos. E Deus vai abrindo a porta. Porque Deus trabalha para quem trabalha para ele. Se a tua loja. Se a tua empresa. Se a tua casa. Tem o Espírito Santo. Você tem tudo. Você tem tudo. Paulo carregava com ele. Para onde Paulo fosse. Ele carregava algo que está dentro de você. O Espírito Santo. Ele carregava dentro dele o Espírito Santo. Por isso que quando uma porta se fechava. Outra se abria. Por isso que quando uma víbora o picava. Quem morria era a víbora. Ela caiu lá no fogo. Assim são os teus inimigos. Está difícil. Ele está indo para o altar e vai. Bicho está pregando. Bicho dá uma licencinha. Não na hora da pregação. Está a igreja. Mas depois. O pastor falou. Que tem que fazer isso. Então eu vou fazer. Porque a minha força vem. Do altar. Minha força vem. Daqui. Aqui tem o fogo. Amém. Aí você chega aqui no final do picho. Dá licença. Toca aqui. Toca aqui. Sai daqui. E olha só. Vou fazer para você. Para você aprender. Meu Deus. Está difícil. Está cheio de demônio no meu cangote. Então. O pastor disse. Joga no fogo. E o fogo está aqui. É nesse altar que tem fogo. Então eu jogo todos os demônios que estão atrás de mim. Nesse altar. E sai daqui com a benção. Sim. E você vai sair daqui. Revigorado. Com força. Amém. Não basta só ter coragem. Coragem é bom. Você precisa dela. Mas você tem que ter reconhecimento. Que você precisa do fogo do Espírito Santo. E aí todas as portas que estão se fechando. Vão se encontrar com uma mão. De Jesus Cristo dizendo. Aqui você não fecha. Aqui você não entra. Aqui não pode. Porque o fogo do Espírito Santo. Vai estar sobre a tua vida. Diga amém. Só quem entendeu. Diga graças a Deus. Amém. Igreja. Se você permanecer firme. Deus. Não é que ele seja obrigado. Não é isso. Mas Deus vela pelo que? Pela sua palavra. Não tem como ele voltar atrás. O que está escrito. Está escrito. E se está escrito. É porque já aconteceu. E se já aconteceu. Vai acontecer de novo. Quantas vezes o Senhor precisar. Te dar a benção. Que já deu lá atrás. Ele vai te dar. Quantas vezes o Senhor tiver que te renovar. Ele vai te renovar. Quantas vezes for. Se você ficar firme na fé. Eu tenho certeza que você não vai cair. Você não vai quebrar. Mas se você tiver medo. Aí o inimigo vem de certo. Deixa eu fechar com você. Um raciocínio. Um raciocínio. O homem que confia no Senhor. O que está ao redor dele? Os. Andes. O homem que confia no Senhor. Ao redor dele estão os andes. Ao teu redor tem anjo. Quantos eu não sei. Mas tem anjo do teu lado. Ao teu redor tem anjo. E eu preciso só de um. Para destruir 185 mil homens. Eu preciso só de um. Para ir aonde eu preciso. Abrir a porta. Que o Senhor já me deu. E eu encarar. E ir para frente. E não esmorecer. E se precisar de reforço. Meu Deus envia outro. E se precisar de outro reforço. Deus envia o mais forte. Até que chegue Miguel. Amém? Até que chegue Miguel. Com a espada desembainhada. Mas a vitória vai chegar. Você vai conquistar. Você vai invadir o terreno do inimigo. E vai tomar tudo que ele te roubou. Amém? Na fé você vai. Você crendo você vai. E não se coloque. Ah porque é só no Rio. Ou só no Brasil. É internacional você. Você pode fazer uma oração aqui. E chegar do outro lado do mundo. Alguém que der aqui nessa igreja. Está lá nos Estados Unidos. Nós oramos aqui. A vitória chega lá. Diga amém. Se chegar lá no Japão. Meu pai. Oh Senhor. Chega lá no Japão. Um ente teu. Uma oração daqui. E vai até lá. Em segundos. Em segundos. E é assim. Pastor de onde você está tirando isso? Livro de Daniel. Livro de Daniel. E a oração não chegava. E a oração não chegava. E a benção não chegava. E Daniel continuando orando. Orando, orando. E a benção não chegava. O que que o Senhor fez? Envia o anjo mais forte. Se não está chegando na tua vida. Deus hoje. Envia o anjo mais forte. Só recebe quem estende a mão e diz. Glória a Deus. Está chegando o anjo mais forte na tua vida. E vai crescer. Vai evoluir. Você vai avançar. Você vai andar com os grandes. Só para quem tem fé. Lembra daquela humilhação que te fizeram? Lembra quando falaram para você. Sem mim nada poderes fazer? O homem imitando Deus. Lembra disso? Sem mim. Não dou um mês. Não dou nem um ano. Não dou nem um ano. Vai fechar. As portas estão abertas. Deus revela. E vai permanecer aberta. Amém? Assim é na minha vida. Assim é na tua. Você colocou os pés lá. Abriu a sua empresa. Diga comigo. Ela não fechará. Por nenhuma obra. Do inimigo. Nenhuma macumba. Olho grande. Inveja. Vai fazer a minha empresa fechar. Os meus negócios. Permanecerão de pé. Os meus sonhos. Estão vivos. Diga amém. Eu mando você dizer amém. Para acordar você mesmo. Amém? Não deixa nada atrapalhar o agente de Deus na sua vida. Porque para fechar. O Senhor é contigo. Catuca quem está do lado aí. Eu tenho que estar atrás. Catuca aí. Diga aí para a Vera. Diga aí. Diga para ela assim. O Senhor é contigo. Ninguém. Diga bem forte. Para ela acreditar que você está falando com ela. Ninguém. Lançará a mão de ti. Para te fazer mal. Amém? Ninguém. A palavra é essa. Ninguém. Nada. Vai te fazer mal. Nada. Mesmo que você coma comida. Agora é forte. Só para quem tem. Consagrada demônios. Feijoada de não sei quem. De não sei o que lá. E você não saiba. Não te fará mal. Mesmo que venha comida. Escuta agora. Consagrada para te destruir. Você não sabe. E você está acreditando nessa pessoa. E comeu. Não vai te destruir. Deus é maior. A vitória já é garantida. É certa. Não tem como parar. Não conseguiram parar Paulo. E Paulo permaneceu lá. E teve vitória lá. E você vai ter vitória onde você está. Ninguém vai fechar. Ninguém vai sair. Ninguém vai conseguir tirar você. Amém? Eu quero você. Com propósito. E se teu propósito é vencer. Você está no lugar certo. Na casa de Deus. E você vai tomar posse disso. Não sai daqui sem tomar posse. Em nome de Jesus Cristo. Tome posse. Se Paulo desistisse. Se Paulo desistisse. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Se Paulo desistisse. Olha aqui. E Cristo. Principal da sinagoga. Ou seja. Deus vai te colocar para falar com pessoas grandes. Deus vai te enviar pessoas grandes. Eita glória. Tem uma revelação aí chegando. Olha aqui. O principal. Creu no Senhor. Com toda a sua. Casa. Toda a tua casa. Se tem alguém da tua família desviado. Deus vai colocar na linha reta. Vai colocar tudo no lugar. Se tem algum na tua casa. Que está. Enrabixando para o outro lado. Só quem crê. Levanta a mão. Porque eu vou falar agora. O diabo já perdeu. E essa pessoa vai voltar para a casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Já perdeu. Estou arrepiado aqui. Deus está falando. Estou arrepiado hoje. Está me arrepiando na cabeça e nos pés. Se você tem aí. Uma pessoa que você perdeu para o diabo. Deus vai fazer voltar. Para os caminhos do Senhor. Recebe aí. Pode receber. Mas recebe mesmo. Mas pastor. Eu não sei se. Se a minha família está envolvida. Em alguma outra coisa. Não importa. Deus falou o quê? Tem uma promessa na minha vida. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Então não deixe. O diabo fazer o contrário. Coloque agora a mente para funcionar. E diga. Em nome de Jesus. Toda a minha família. Do maior ao menor. Do mais pobre ao mais rico. Servirá ao Senhor. Mas pastor. Como assim? Porque a palavra me garante. Que eu e a minha casa. Estaremos na presença do Altíssimo. Diga para você todo dia isso. E Deus vai honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém? Para encerrar. Aponta o teu dedo de profeta. E diga. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso. Deus vai te honrar. Verônica. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Oséias na tua casa. E eu já peço ao Senhor. Envia o anjo lá. Em nome de Jesus Cristo. E realiza o sonho de Oséias. Meu pai. Amém. Eu sei que o culto está gostoso. Está bom. Mas hoje olha aí. 9h22. 9h22. Você vai para casa mais cedo hoje. Mas vai sair daqui com vitória na mão. Amém? Amém? Portas estão abertas. Caminhos estão traçados e trilhados. Já pelo Espírito Santo. Só falta você pegar. Ó. Tem a pegada do Espírito Santo. Pega a pegada dele e vai. Viu aquele filme de Indiana Jones? Que tem hora que tem que pisar na pedra certa. Se pisar na errada, cai. Então o Espírito Santo vai te colocar isso. Eu profetizo isso na tua vida. Ele vai passear. Ó. E vai marcar onde você tem que pisar. E você com os olhos espirituais vai pisar exatamente onde o Espírito Santo quer. Amém? Aonde você estiver. Por onde você passar. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. 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 Eu primeiro teboe.